É isso aí rapaziada, aqui acompanha o trabalho o Emerson Braza Music.com.br Com mais um banjão aí pela minha loja virtual Banjo Braza, beleza? Esse aqui é o Banjo Braza, as tarraxas são claras aqui, né? Beleza? Se liga, Banjo Braza, tenho duas peças dessa aqui, vou estar gravando esse vídeo aqui Depois vou estar gravando o vídeo desse outro banjo aqui Beleza rapaziada? Então são dois banjos desse aqui, ó Um com aro prata e o outro com aro dourado Beleza rapaziada? Se liga no Designers, Designers, Designers Aí rapaziada, aí ó, bonitão, hein? Essa tarraxa é diferente, beleza? Você pode comprar pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br É pronta entrega a qualquer um dos dois, hein? Hoje é dia 6 de junho, hein rapaziada? Som alto Beleza? Vou estar gravando do outro banjo agora o som aqui Fazer um videozinho só, né? Pra ficar legal, né? Afinadinho aqui rapidinho Só escolher Qual banjo você quer, beleza rapaziada? Tem esse aqui, tá mais caro por causa do aro, tem as tarraxas também ali E o outro banjo, beleza rapaziada? Então escolha o seu banjo aí Fica à vontade pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Beleza galera? Valeu, valeu rapaziada Um abraço